Olá, bom dia! Meu nome é Fábio Rogério e a partir de agora estou chegando aqui na RIC TV Record para ficar com você até as 10 da manhã com mais um programa Carro Bem 10, lojas, concessionárias, automóveis, caminhões e motocicletas. A partir de agora até as 10 da manhã, você vai conferir aqui comigo as melhores ofertas. Estamos começando o programa deste domingo, aqui em Joinville, na 15 de novembro, estou no bairro Glória. Na verdade, eu estou na Globo Renault do bairro Glória, que preparou uma semana imperdível para quem quer trocar de carro e levar para a garagem um Renault 0km. Jason, bom dia! Bom dia, bom dia a todos. Então, agora aqui na Globo Renault da rua 15 de novembro, a gente está com uma condição imperdível. A gente está mantendo já o mesmo foco da semana passada, mantendo uma condição exclusiva e preços especiais para você que gostaria de entrar na marca ou já é cliente Renault. Muito bem, confere então comigo a primeira super oferta da Globo Renault. Para esta semana, tem Renault Sandero completasso por R$ 4.990, mais parcelas de R$ 899. R$ 8,99 na parcela, parcelinha pequenininha para você vir até a Globo Renault e fechar um grande negócio. Para esta semana, tem Renault Captur com taxa zero em 30 vezes. Captur tem taxa zero em 30 vezes. E para esta semana, na linha zero quilômetro, tem Renault Kwid com mil de entrada, mais parcelas de R$ 899. R$ 899 na parcela, para você vir para a Globo Renault e levar para a sua garagem um Renault zero quilômetro. Nesta semana, a Globo Renault também preparou um pacote de ofertas imperdível nos seminovos. Olha só a primeira super oferta. Renault Duster, esta é uma UROC 2017. É um test drive com acessórios de fábrica incrível, com apenas 8 mil quilômetros rodados por R$ 67.900. R$ 67.900 e mais. Aqui você leva com IPVA e transferência na faixa. Agora, olha só esta Renault Duster, é uma Dynamic 2016, é câmbio automático, tá incrível, impecável. Vem calçada de pneus AFIP, é a R$ 58 mil aqui nos seminovos da Globo Renault, por apenas R$ 54.900. É preço bem abaixo da tabela AFIP e ainda leva IPVA e transferência na faixa, Jason. É isso aí mesmo, você leva o IPVA e a transferência e se porventura você está precisando de um dinheiro, você sai daqui de carro novo e com o dinheiro no bolso. Muito bem, vem para a Globo Renault. Afinal de contas, a Globo Renault tem ofertas incríveis, esperando por você!